Olá, bom dia pra você. O presidente Lula edita decreto com medidas para enfrentar a emergência em saúde pública do povo Yanomami e combater o garimpo ilegal. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami que precisa ser tratado com respeito. Termina hoje a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, mas as investigações continuam. Chanceler alemão Visito Brasil e os dois países reafirmam compromisso com a paz, democracia, direitos humanos e inclusão social. Terça-feira, 31 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em resposta à crise humanitária que afeta a população Yanomami em Roraima, foi publicado hoje um decreto do presidente Lula com medidas para enfrentar a emergência em saúde pública e combater o garimpo ilegal na região. Ministros estão autorizados a usar recursos para garantir o transporte de equipes de segurança, saúde e assistência, além de alimentos e vestuário e ações para o abastecimento de água potável, como construção de cisternas e perfuração de postos artesianos. A Força Nacional de Segurança poderá dar apoio às equipes de saúde. A aeronáutica vai criar uma zona de defesa para controlar o tráfego aéreo. A Polícia Federal e o IBAMA estão autorizados a interditar aeronaves e equipamentos usados nas atividades ilícitas. Já o Ministério da Defesa vai fornecer dados de inteligência e transporte para as equipes de segurança. O acesso de pessoas ao território Yanomami será controlado para evitar o risco de doenças. O presidente Lula falou ontem sobre o decreto. Assinei um decreto dando poderes, sabe, às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpe legal, tirar os galimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Não é possível. Na verdade, nós tivemos um governo que poderia ser tratado como um governo genocida, porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer. E além de equipes de saúde, já atua na região Yanomami uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Algumas das denúncias estão ligadas à insegurança dos líderes indígenas, medidas urgentes de saúde e violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Há dez dias, o governo federal decretava estado de emergência para socorrer o povo Yanomami de Roraima. De 2019 a 2022, foram registradas 570 mortes de crianças desta etnia, mas os dados podem estar subnotificados e os números podem ser maiores. A prioridade, certamente, é garantir a proteção da infância diante da malária, da desnutrição que geraram essas mortes nesses últimos anos. Nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a transporte, porque os carros que os conselhos tutelares usam em todos os municípios, a maioria são carros que não são tracionados. E tem uma dificuldade muito grande. O crescimento do garimpo tem afetado diretamente a saúde dos indígenas. Em 2022, foram registrados 5 mil hectares de garimpo dentro da terra Yanomami, um aumento de 300% em relação a 2018. A garantia da proteção de indígenas ameaçados por garimpeiros é outra preocupação da comitiva. Para a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, houve descaso do governo federal nos últimos anos. Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas. Nós precisamos entender essas responsabilidades e encaminhar o tratamento delas devidamente. O presidente Lula recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz. A Alemanha é o quarto maior exportador de produtos para o Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países superou 19 bilhões de dólares. A guerra na Ucrânia e o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia também foram tratados no encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o chanceler alemão na rampa do Palácio do Planalto na tarde de segunda-feira. Em seguida, os dois chefes de governo se reuniram e trataram de temas como meio ambiente, democracia e acordo entre o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e a União Europeia. O acordo deve preparar o caminho para a transformação de nossas economias e fortalecer a cooperação tecnológica e também industrial. As negociações do tratado entre os blocos foram concluídas em 2019, mas para que o acordo passe a funcionar de fato, deve passar por um processo de revisão e ratificação por parte dos congressos nacionais, dos países do Mercosul e pelo Parlamento Europeu. Até o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Outro tema discutido durante a reunião foi a guerra na Ucrânia, que completa um ano no próximo mês. Durante coletiva com shows, Lula defendeu que os países negociem um caminho para a paz. E até agora, eu sinceramente tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E o governo alemão vai liberar 35 milhões de euros para investimentos imediatos no fundo Amazônia. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após encontro com a ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. A cooperação Brasil-Elemanha envolve ações de governos, iniciativa privada e da sociedade civil, na busca de um futuro mais justo e sustentável. E para reforçar essa parceria, o governo alemão anunciou um pacote de medidas no valor de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Desse total, 35 milhões de euros serão destinados imediatamente ao Fundo Amazônia. Esse fundo é um projeto de referência para a política florestal brasileira. Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades. Os outros cerca de 170 milhões de euros devem ser liberados nos próximos dias. Inclui, por exemplo, 80 milhões de euros para linhas de créditos, a juros reduzidos, a agricultores e cerca de 5 milhões para um projeto de consultoria de fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. O Brasil está fazendo um esforço muito grande para ampliar a cooperação de base tecnológica também, em função do potencial que temos de produção de hidrogênio verde, mas também a busca de parceria com empresas alemãs, empresas europeias, para que possamos ter investimentos no Brasil nessa agenda. A intervenção no Distrito Federal termina hoje, 31 de janeiro, mas as investigações sobre os crimes devem se estender por vários meses. Foi o que adiantou com exclusividade para a TV Brasil o ministro da Justiça e Segurança Pública. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que todos os atos ocorridos anteriormente ao dia 8 de janeiro estavam sendo planejados dentro do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e que acredita que isso seria apenas o início de um grande movimento nacional. Creio que havia uma expectativa ali dos golpistas de que isto seria uma espécie de estopim, que a partir daqueles eventos muito fortes, de eles ocuparem a sede dos três poderes, haveria uma espécie de efeito dominó, um efeito cascata, que outras pessoas em outros lugares do país iriam fechar estradas, invadir quartéis, quartéis se rebelarem, e isso não aconteceu também. Questionado sobre os próximos passos da investigação, o ministro disse que elas estão avançando rapidamente, mas que ainda há muito a ser esclarecido, o que pode levar vários meses. Eu posso garantir isto, que certamente a cada semana, a cada mês, nos próximos meses, ao longo de 2023, a lei vai ser aplicada. E eu não determino que a lei seja aplicada em relação a pessoas, e sim em relação a fatos. Se essa pessoa é agente público, se ela é agente privado, se ela é empresário, se exerce qualquer outra profissão, se ele é político, se deixou de ser político, se exerceu cargo público, não importa. O que importa é que todos são iguais perante a lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em São Paulo e se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, na agenda as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer. O presidente da Fiesp defendeu o investimento na indústria de transformação e afirmou que, além da reforma tributária, é necessário combater as causas estruturais que geram as altas taxas de juros. Ele acredita que, assim, o país será reindustrializado. Ao reindustrializar o Brasil, produzir taxas de crescimento vigorosas da nossa economia, ajudando a resolver, inclusive, os prementes problemas sociais. O ministro da Fazenda defendeu que a aprovação da reforma tributária e a melhoria do ambiente de crédito são fundamentais para a abertura de oportunidades para o Brasil. Disse ainda que aposta na reindustrialização com o uso de fontes limpas de energia. O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. Eu vejo muito, muito interesse no Brasil, do mundo, e eu penso que esse interesse será crescente se nós acertarmos o passo dessas três grandes agendas. A fiscal, a de crédito e a regulatória, no sentido amplo. Fernando Haddad reafirmou que o governo vai realizar um conjunto de reformas em ritmo acelerado e que o crescimento econômico do país passa por investimentos em saúde e educação. A ciência brasileira foi muito sacrificada no último período. Então, nós precisamos voltar a pensar em investimento em ciência e tecnologia. Hoje, mais da metade do óleo produzido no Brasil vem do pré-sal e é engenharia brasileira. Representantes de PROCONs estaduais se reuniram em Brasília para alinhar procedimentos. A orientação é apoiar os brasileiros superendividados. Governo novo, diretrizes novas e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor quer direcionar o trabalho na proteção da cidadania e no resgate da dignidade de cada brasileiro. Daí, a necessidade de atuar no combate ao superendividamento da população, com soluções viáveis para o devedor e para o fornecedor. A Secretaria de Defesa do Consumidor também quer investigar as causas do aumento dos combustíveis na virada do ano. O secretário Adida Muz não vê razão para a remarcação nas bombas e quer saber se os poços de gasolina agiram de má fé ou se ocorreu uma ação política. Um processo administrativo já foi aberto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um aumento de preços abusivo, é um aumento de preços ilegal. Nós queremos levantar isso, né? Esse aumento de preços da virada do ano. Continua sendo um episódio nacional ou tornou-se um episódio localizado? E a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri